O jornalista, ou um jornal, ele só é relevante se ele for essencial, se for indispensável. O que é ser indispensável? O que é ser essencial? É quando o sujeito não passa uma semana, um dia, sem ler, por exemplo, a coluna da Cláudia Safate, o colunista do Valor, sem ler as colunas do Delfi Neto, da Ângela Bittencourt, do César Felício, da Rosângela Bittar, do Raimundo Costa. O valor, por isso, ter esse time de jornalistas, de colunistas, ele é um jornal essencial.